E aí pessoal, fiz uma machadinha aí ó, isso aqui é uma serra que tava com o dente quebrado, serra de marcenaria, igual eu uso um aí no policorte aí, da mesma, mesma coisa. Aí eu fiz esses machadinhos, pra cortar a cabecinha de peixe, né, ou uma carne com osso, e chega aí, vai demais né, esses ferros cromados é, é, bengala de moto, bengala de moto, passei por dentro, soldei, ficou aí, ficou, aí esse aqui, isso aqui é pra mim, esses dois ali é pros amigos aí, isso aqui é pro meu amigo que mora na beira do rio lá, que sempre tá um peixinho pra nós aí, isso aqui é do menino que trabalha comigo aqui, aí a gente vai fazer esse machadinho aí, pra cortar uma carne aí ó, é uma ótima ideia aí pessoal, ficou bem pequenininho, ficou muito grande não, ficou com a, uma lâmina de 10 centímetros aí ó, comprimento de 8, sem contar que tá passando por dentro né, todos os outros, os outros são tudo a mesma medida. e ficou, cortando daquele jeito, corta igual, na vaia, corta, bem demais, isso aqui não foi amolado né, só foi só, já foi só, assentada, a, o corte né, mas não foi dado acabamento ainda, porque, no caso tem que passar uma lixinha né, pra, ficar legal o corte e assentar bem, aí tá aí ó, mais uma ideia, com serra fita aí ó, disco de serra.